Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo! Um bolezinho de formigona, pra quem é novo no canal aí e não sabe, eu tenho uma CBR 1000RR Fireblade e ela é vermelho Kenji, parece aquelas formigas de fogo, sabe aquela formiga lava pé? E tem alguns adesivos de formiga do Mark Marks espalhados nela e eu tenho uma tatuagem do formigão na minha panturrilha. E eu gosto muito de doze! Bom galera, hoje é quinta-feira à noite aqui no Japão, precisamente 8 horas e 18 minutos. Eu tô indo lá na casa do Pastor, meu amigo Pastor Santos, que anda nos rolês de moto comigo aí, que tem a BMW 1200 cilindrada. Foi aniversário dele domingo, ele não sabe, ele sabe que eu tô indo lá, mas não sabe, eu tô indo levar um presentinho pra ele, que ele vai gostar muito, tenho certeza. E ele vai acabar usando nos rolês de moto, quando a gente der rolê junto. E vou aproveitar pra fazer um videozinho pra vocês aí, pra não ficar só vídeo no caminhão, só vídeo no caminhão, vou gravar um vídeo na moto. E com relação a carro, talvez vai ter novidades aí, eu tô conversando com o meu amigo Yuri, da Alcars DX, olha um New Beetle conversível que da hora, mas é muito pequeno pra mim esse carro aí, não vira não. Então, eu tô conversando com o meu amigo Yuri, da Alcars DX, que é um parceiro meu aí, não só parceiro meu, mas parceiro do canal também. Quem tá no Japão e quiser comprar carro ou trocar de carro, vai lá no Facebook, na fanpage, o link da página deles, da Alcars DX, tá fixado lá no primeiro comentário da página, meu parceiro Yuri. E inscrito do canal tem vantagens na compra de carro lá, beleza? Então, tô negociando com ele aí, talvez a BMW vai que vai, hein? Terão novidades aí pra 2019. Ok? Finalzinho de ano já, então só 2019 que eu vou fazer a revelação da novidade. Certo? Mas vamos lá, o título do vídeo aí. E o seguidor do canal, o antigo e querido seguidor do canal, Rodrigo Lopes, fez o seguinte comentário. Então, Rodrigo Lopes, eu fiz aí recentemente um vídeo sobre bicicleta, né, ciclista e tal. Vai aparecer no canto, eu tenho certeza que você assistiu, mas quem não assistiu no canto direito da tela, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, no canto direito da tela. Aqui no Japão, tem bafômetro sim, certo? E, como vocês já viram, quem acompanha mais tempo, não só no canal, aqui no canal, mas na página do Facebook, eu publicando fotos e tal, tem um comando, eles fazem blitz na esquina da minha casa. Pediram pra eu não parar mais o caminhão lá, pra eles fazerem uma blitz. Mas aquela blitz que eles fazem ali, não é específica de álcool, de bafômetro. Ok? Aquela blitz ali é geral, né, basicamente aí, pra pegar cinto de segurança e celular. Fica um policial, um quarteirão antes, em frente do posto policial, e passa rádio pra aquele da esquina da minha casa, pra ele tá parando, quem passou sem cinto na frente do posto policial, ou manuseando um celular. Mas aqui no Japão, eles fazem, igual no Brasil também, blitz específicas, pente fino mesmo, assim, pra pegar droga, pra pegar agente alcoolizado. Aqui no Japão, a questão da lei seca é seríssimo. Se você for pego, embriagado, dirigindo embriagado, não só você, mas quem mais tiver habilitado dentro do carro de carona contigo, leva a multa. Dependendo do caso, se for caso de acidente causado pela embriaguez, perde a habilitação, ok? É multa, perda da habilitação. Agora, se for acidente causado por embriaguez, seguido de morte, de vítima fatal, aí é prisão, é cadeia. Adeus, amigo, ok? Então, aqui a lei seca é levada a sério, tanto que como no vídeo do canto direito, até ciclista não pode andar embriagado, beleza? Então, aqui no Japão é complicado. Ficou mais rigoroso de uns 3, 4, acho que de uns 5 anos pra cá, que tiveram muitas mortes aí por acidentes de motoristas embriagados. Aí, já existia, né, a lei seca, mas eles ficaram bem rigorosos mesmo, certo? E eu nunca fui parado nesses 18 anos de Japão, eu já fui parado em comando, já fui parado aleatoriamente, sem ser em comando. Já fui multado algumas vezes, acho que total de multa foram em 18 anos, 3 ou 4 infrações que eu cometi, assim, de ser parado e autuado, né? Mas nunca fui parado no bafômetro, nunca fui parado por bafômetro aqui no Japão, certo? Mas aí eu acabei me informando com alguns amigos e tal, pra saber como é que é o procedimento tomado pela polícia. Eles param, eles pedem pra você parar o veículo, geralmente eles tem um bastão vermelho aqui, ou uma bandeira vermelha escrito pare. Eles atravessam na frente do seu veículo, pedem pra você parar. E, em alguns casos, o policial, ele chega na janela do carro, pede os documentos, habilitação, documento... Eles não pedem o documento do carro aqui no Japão, desculpa. Eles pedem a habilitação, e no caso de estrangeiro, o seu registro de estrangeiro, certo? Pra verificar visto, esse tipo de coisa, né? E... Eles não pedem o documento do carro, porque todo carro aqui no Japão tem um selinho no parabrisa dianteiro, parabrisa traseiro não pode ser. É... Indicando se tá licenciado ou não, ok? Em alguns casos que eles estiverem desconfiados, eles chegam a pedir sim o documento do carro, mas é muito raro isso. Ok? Então, eles fazem esse procedimento da documentação. Se for blitz de bafômetro mesmo, já no ato ali da... No ato que eles pararem você, eles já vão pedir, normalmente, pelo que eu me informei com meus amigos, eles pedem pra você assoprar. É meio nojento isso, né? Mas eles pedem pra você assoprar na cara deles. Assopra aqui. Aí você assopra. Entendeu? Se mesmo assim ele não sentir claramente o odor, né, do álcool, mas estiver ainda desconfiado, ele pode pedir sim pra você assoprar diretamente no bafômetro. Aqui no Japão tem o bafômetro sim, o aparelho, né? Mas normalmente eles pedem já pra assoprar na narina, na cara deles ali mesmo, certo? Eu achei meio esquisito isso, mas segundo relatos de alguns amigos meus aí, não foi só de uma fonte, foram três ou quatro que eu perguntei, assopra aqui na minha cara, certo? Nenhum deles também chegaram a fazer o exame de bafômetro. E sempre que eles foram parados por blitz de álcool, foi assopra aqui, tá? Então tem sim, é rigoroso. Para vocês terem uma ideia, o meu carro, né, tem a maioria dos carros aqui no Japão. Tem o navegador, né, o computador de bordo ali, navegador e tal. A multimídia, eu acho que vocês falam aí no Brasil, né, multimídia. E eu tenho um anti-radar também no painel do meu carro. Principalmente de final de semana, quando eu ligo o carro na sexta-feira, no sábado e no domingo. A multimídia do carro e o anti-radar, que é via GPS, aparece um caneco de chope com um círculo vermelho com um X, assim, né? Proibido o álcool, né? E fala uma frase que, se eu não me engano, é Tipo, não dirije embriagado, por favor. Tá? Então até a multimídia do carro já dá essa mensagem, logo que você funciona seu carro no final de semana, pra você ficar esperto e não dirigir embriagado. Então a conscientização anti-álcool aqui no Japão, álcool e direção, é muito rigorosa. Ok? Principalmente, hoje em dia tem ainda, tá? Mas principalmente, logo que começou a ficar forte a questão da lei seca, os restaurantes, que quando você chega no restaurante e pede uma bebida alcoólica, o garçom, ele fica obrigado, tá? A te perguntar, você é motorista, ou você tá de carona, ou você tá a pé? Certo? Se você falar só motorista, ele fala, Gomen, desculpa, eu não vou te servir bebida alcoólica. Mas aí todo mundo acaba, mesmo com a chave na mão, a chave do carro na mão, fala, não, eu vim de carona, eu vim a pé. Entendeu? Aí é você que tá mentindo, aí a responsabilidade não passa mais a ser dele, né? Ele vai, se der algum problema, ele vai falar aqui, perguntou. Tá? Por que, galera? Porque aqui, se eu vou num restaurante, ou vou num barzinho, bebo, saio de lá alcoolizado, e sofro um acidente ali na esquina, e alguém vem a óbito, a pessoa do estabelecimento comercial, que me vendeu a bebida alcoólica, é responsabilizada também. É complicado isso aqui no Japão. E eu acho que é muito válido, muito certo, né? Responsabilizar também quem vendeu. Então, ainda acontece, no início, como eu disse, acontecia frequentemente, hoje em dia, não são todos os bares e restaurantes, mas, ainda assim, você é questionado. Você é um motorista? Você tá de carona? Certo? Eles perguntam sim, aqui no Japão. Com relação ao bafômetro ainda, essa empresa que eu trabalho de caminhão, não tem bafômetro. Mas a maior parte das empresas, principalmente as empresas grandes de transporte aqui do Japão, tem bafômetro. Você vai bater o seu cartão de ponto, né, de trabalho cedo, e você já faz um bafômetro na empresa, imprime o papelzinho do bafômetro e anexa no seu fichário ali do dia, que depois o seu superior vai passar ali pra ver se você foi trabalhar com o nível permitido, né, sem álcool no sangue, né, sem teor alcoólico. Eu me recordo que na primeira firma que eu trabalhei de caminhão aqui, tinha que fazer esse bafômetro todo dia. Na ida, a hora que você chegar pra bater o cartão, antes de pegar o caminhão, e na volta, a hora que você deixava o caminhão, porque se algum sujeito aí que tem problema com álcool, né, dependência química, alcoólatra, ele pode ir durante o serviço bebê, e na hora de entregar o caminhão, entregar o caminhão bêbado. Então, as empresas fazem esse controle quando a pessoa pega o caminhão e na hora que ela devolve o caminhão. Não pode estar alcoolizado em nenhum dos dois momentos, senão é justa a causa, entendeu, e dá problema, certo? Então, eu me recordo que nessa primeira transportadora que eu trabalhei, tinha que fazer esse exame de álcool, eu tava meio atrasado, cheguei meio atrasado lá pra bater o cartão, e era uma maquininha só, cada um tem o seu canudinho, né, pra colocar lá, é uma coisa pessoal, mas era uma máquina só pra todos os motoristas. E tava mó fuzuê lá, rapaz, um vovozinho, era um tiozinho já, uns 60 e poucos anos, o motorista lá, aqui fala que era sem pai, era um veterano de firma, tava quebrando o pau lá com a chefaiada, dizendo que a máquina tava com defeito. E eu lá na fila esperando, assopra aí de novo, ó, o tiozinho assoprava, mano, a máquina dava que ele tava trêbado. E ele, não, eu não bebi, eu bebi ontem à noite só, que não sei o quê, era de manhã cedo isso aí, era umas 6 horas da manhã. Eu bebi ontem à noite, bebi só um pouquinho ontem à noite, antes de dormir, eu não tô alcoolizado, mas você olhava pra cara do tiozinho, tava com o zé vermelho, e a hora que ele assoprava assim, mano, vinha aquele cheiro de cachaça, de saquê, já pônei principalmente esses mais velhos, tomam muito churrá e saquê, aí vinha esse cheirão de álcool, conclusão, não deixaram ele pegar o caminhão não, volta pra sua casa, hoje não vai dar pra você dirigir. Então as empresas também tem esse controle, ok, pra não correr o risco do motorista fazer arte na rua aí, e acabar dando processo pra empresa. Certo? Espero ter respondido a dúvida do Rodrigo Lopes aí, e dos demais seguidores, é um tema super interessante, super legal aí, porque é a cultura japonesa também, que não é muito diferente do que ocorre, né, no Brasil, porém aqui eles são mais rigorosos, eu acredito, né, até pelo fato que eu não sei, você trabalha com caminhão aí no Brasil, eu sei que tem bastante seguidor do canal, que trabalha com caminhão aí no Brasil, se o seu caminhão não for próprio, for de alguma empresa, confirma pra mim aí, por favor, nos comentários, se aí no Brasil também as grandes empresas, se as grandes empresas, também tem esse controle, né, com o motorista, se tem bafômito nas grandes empresas, que eu não sei. Beleza então galera, tô chegando aqui na casa do Pastor Santos, ele mora logo depois dessa ponte aí, entregar o presente dele, trocar uma ideia, dizer que quer tomar um café, bater um papo, não sei se ele vai querer dar um rolê de moto, que ele gosta muito, ele é apaixonado por moto, e vamos que vamos, hoje é quinta-feira, ainda tem mais dois dias na semana pra mim, mas tô gravando esse videozinho hoje, quinta-feira, pra jogar no sábado, pra vocês aí no Brasil, opa, não deu pra passar, não quis furar o corredor, beleza então Rodrigo Lopes, obrigado pelo seu carinho aí mano, seguindo o canal faz tempo, sempre interagindo, muito obrigado aos demais seguidores também, sejam muito bem-vindos os novos inscritos, qualquer dúvida aí, questão que você quiser, saber a respeito da cultura japonesa, deixa sua mensagem aqui nos comentários, ou no inbox da fanpage, não perca seu tempo, vai lá e curte, link tá na descrição desse vídeo aqui embaixo, curte a fanpage no facebook, que lá eu posto fotos, e curiosidades que não venham aqui, que não aparecem aqui no canal, beleza então, um abração pra todo mundo, até o próximo vídeo aqui, nesse mesmo canal aqui, é você no Japão, tchau.